Olá meninas, tudo bem com vocês? Está muito enganada. Quem acha que somente as meninas mais jovens é que podem andar sim na tendência e na moda. Mulheres com mais 50, 60, 70 e 80 podem e devem desfilar lindamente com o que a moda está trazendo. E isto meninas vale para roupas, muitas maquiagens para o cabelo, para esmalte e claro para os lindos cortes de cabelo. Vou trazer para vocês os mais lindos cortes de cabelos para agora o verão. Vem comigo que você vai adorar. Meninas, assim como o nosso corpo, nosso cabelo também sofre transformação. Nós passamos pela menopausa, os hormônios se vão, o próprio envelhecimento do cabelo vai ficando mais frágil, ele aumenta a sua queda, perde um pouco o volume, a sua estrutura muda. E os cabelos, eles fazem sim parte da nossa vaidade, influencia muito na nossa autoestima porque emoldura o nosso rosto. Quando uma pessoa nos olha, normalmente ela vai ver o nosso rosto e o nosso cabelo. Então nós temos sim esta preocupação com ele. E muitas vezes, isso já aconteceu comigo, a gente vai para a cabeleireira e tenta explicar lá o modelo de corte que a gente quer. Então por mais que a gente explique, olha eu quero aqui nesse comprimento, aqui mais curto, chega na hora o resultado não é aquele que esperávamos. Então, meninas, eu trouxe para você o que eu também uso muito. Eu seleciono entre os cortes, eu levo o corte de cabelo prontinho para ela, vocês podem salvar o vídeo ou dar um print no cabelo que você gostar, leva na cabeleireira ou no cabeleireiro e fala, olha é mais ou menos isso que eu quero, dá certo para o meu cabelo. E ele vai analisar os seus fios e vai ver lá se fica bom. E hoje, com muito carinho, meninas, eu separei os cortes atuais que estão em alta para todos os tipos de cabelos. Lisos, ondulados, crespos, cortes de cabelos curtos, médios e longos. Porque eu vou dizer uma coisa, né? Não quer dizer que você está com 60 anos como eu, que você não pode ter um cabelo lá médio ou longo. Meninas, a gente tem o cabelo que a gente quer. O que o cabelo nos favorece? Dá para ter? Vai ter tempo para cuidar? Ou você quer ali um cabelo mais prático, mais fácil, que você mesmo lava, penteia e está pronto. Por isso, meninas, eu trouxe vários modelos, os mais lindos. Eu tenho certeza que vocês vão amar e vão escolher lá um para você. Vamos a eles, então? Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você já gostou, deixe o seu like. É importante porque quanto mais like o YouTube entende que vocês gostaram do vídeo, distribui para outras mulheres. Convide aquela amiga que está querendo escolher um corte. E compartilhe o cabelo novo para conhecer o cabelo. E compartilhe. É tão simples, meninas. É tão simples, meninas. É tão simples, meninas, que embaixo está escrito compartilhar. Clica lá. Vai dar várias opções, inclusive o WhatsApp, que a gente usa tanto. Se cuidem, mas tem uma coisa. É tão simples, meninas. É tão simples, meninas. É tão simples. E aí E aí